O mês de agosto mal começou e tem gente que ainda prefere usar o cobertor para deixar as noites mais quentes. É o caso da Tatiane. Mesmo não estando tão frio assim, ela não desgruda de um aparato para evitar as temperaturas mais baixas. Trabalhando aqui, home office, mas também me cuidando e embrulhando bem. Até os pés também estão embrulhadinhos. O frio intenso registrado no mês passado começa a dar uma trégua. A massa de ar polar que cobria o estado foi embora, deixando as tardes bem mais quentes. A previsão para esta terça-feira em Goiânia, por exemplo, é de 29 graus. As manhãs vão ser com temperaturas mais amenas, porque ainda nós estamos em um pequeno efeito. As temperaturas não sobem tanto pela manhã. Então, na região sudoeste, na região central, quando a pessoa sai pela manhã, aquele friozinho. Durante o dia, sim, a temperatura sobe. E a umidade relativa, o que nos chama mais atenção nesse período, é que a umidade relativa do ar baixa muito. Chegando a estar em estado de alerta para a questão da umidade relativa do ar. Mas agosto promete dias com temperaturas bastante baixas a partir da segunda quinzena. Principalmente nas regiões sul e sudoeste do estado. Existe a previsão que pelo menos três frentes frias devem passar por Goiás este mês. Mas faça sol ou faça frio, uma das grandes preocupações é com a umidade relativa do ar. Que nos dois casos, deve permanecer em estado de alerta, na casa dos 20%, sem previsão de chuva. É, infelizmente, ainda previsão de chuva, nós estamos ainda aguardando aí. Período chuvoso mesmo, está se confirmando para a segunda quinzena de outubro ainda, por enquanto. Mas temos que aguardar. Enquanto isso, resta aproveitar o tempo não tão quente à noite, para continuar saboreando aquele caldo de milho ou uma pamonha, bem ao estilo goiano. Tem que esfriar bastante mesmo, né? Uma pamonha dessa no frio não tem nada melhor, não. Você tosse pelo frio? Muito. Para a pamonha, para a goiana, independente de frio ou não, a gente já está, né, comendo. Então, é muito bom. A torcida continua? Continua. Tomara que faça mais frio.